Imagens do STF, no centro da imagem, o presidente da República, Lula, ele que fez uma visita ao Supremo Tribunal Federal após aquela reunião com todos os governadores, além de ministros do STF, a presidente da corte e também integrantes do poder legislativo como os presidentes do Senado e da Câmara Federal. Nós temos inclusive a repórter Marília Sena que vai trazer informações da visita de Lula e seus acompanhantes ao prédio do Supremo. Marília, com você. Oi, Daniel. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O presidente Lula veio aqui ao STF fazer uma visita junto com os ministros do Supremo Tribunal. Olha ali, o presidente Lula está saindo aqui, não vai falar com a imprensa por enquanto, mas ele vai fazer uma visita ao prédio do STF que foi depredado por manifestantes ontem aqui em Brasília. O presidente está acompanhado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o ministro Ricardo Lewandowski, a primeira-dama Janja, tem outras, a presidente do STF, Rosa Weber, tem várias autoridades aqui com ele, os governadores que participaram da reunião há pouco com ele no Palácio do Planalto. A gente está acompanhando aqui a saída do Lula. A expectativa agora é dele falar. Ele parou aqui no STF, a expectativa agora é dele falar. A gente está acompanhando aqui a movimentação do presidente após os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília ontem. Está certo. Imagens ao vivo. O presidente Lula, sua esposa, a primeira-dama Janja, segurando no ombro esquerdo do presidente da República e além do presidente e da primeira-dama, a gente pode observar os ministros do Supremo Tribunal Federal. De volta ao Palácio do Planalto, a gente tem um problema aqui de movimentação, porque a gente está em cima do prédio do Supremo Tribunal Federal e ele é alto. Se a gente andar muito ali para acompanhar o presidente que está cercado por um forte esquema de segurança, a gente cai aqui. Então, o presidente está indo ali na frente, junto com os ministros, com a polícia, e aqui parou o ministro Ricardo Lewandowski, que está abraçando a governadora do Rio Grande do Norte. Aqui está o ministro Alexandre de Moraes. E o presidente Lula seguiu lá na frente. A gente vai tentar falar agora aqui com o ministro Alexandre de Moraes. Ministro! Ministro virou o rosto aqui, não quis falar. Mas eles estão posando aqui para uma foto em frente ao Supremo Tribunal Federal depredado. Eu vou tentar chegar ali mais perto deles, sem cair aqui no STF. Aqui. Ali. Estão todos ali. É isso, Marília Sena fazendo jornalismo ao vivo, acompanhando a visita de Lula ao Supremo Tribunal Federal. Com você, Marília. Muitos jornalistas tirando fotografias e também os assessores auxiliares. Aqui estão os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles estão ali tirando uma foto sobre o forte esquema de segurança. O presidente Lula está aqui do outro lado. A gente vai tentar ver se ele está falando aqui, Daniel, só um minuto. Claro, claro. Tem gente falando aqui, deixa eu... Está sobre o forte esquema de jornalistas e segurança. Olha... Passam governadores por nós. Mas aqui está bem difícil. Aqui, o ministro. Ministro. Marília Sena vai tentar uma palavra do ministro... Sobre os atos. O ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Aqui, a gente... Coloca aí a sua opinião nos comentários sobre toda essa situação. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui sobre o Arthur Lira. Exatamente, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, discursando em plenário. Vamos ouvir. As instituições e ao patrimônio público. A maior resposta que podemos dar agora é mais e mais democracia. E mais democracia significa enfrentar e encontrar soluções para os verdadeiros problemas do nosso povo. Precisamos resolver as grandes questões nacionais, levar soluções para quem tem fome, para quem tem sede, para quem não tem emprego, Aperfeiçoar os programas sociais, enfrentar os desafios da nossa estrutura fiscal, abrir vagas de trabalho, aumentar a renda, melhorar o nosso sistema tributário e torná-lo mais justo. Fazer o Brasil crescer, caminhando em direção a uma agenda positiva, a agenda da democracia. Que nós temos que nos dedicar, olhando para a frente, olhando para o futuro. Este episódio foi um desvio da rota, que foi rechaçado e que temos o dever de trabalhar para que nunca mais aconteça. A resposta para o que foi feito dos estragos ao patrimônio público e ao coração da República é que a democracia funcione melhor, que faça mais e que alcance mais os seus objetivos e que nós possamos fazer mais justiça social, mais inclusão social, mais harmonia e levar paz aos brasileiros. Isso é que todos nós queremos e foi para isso que as urnas nos designaram. Este plenário será sempre a tribuna livre do debate, da democracia e da expressão de todas as suas vozes. Calorosamente, como uma boa discussão exige, mas pacificamente, sempre, sempre altivo na defesa da democracia. Muito obrigado às senhoras, aos senhores, a todos os parlamentares que vieram dos seus estados, que participaram da... Pois bem, acabamos de ouvir um trechinho. Coloca aí a sua opinião nos comentários sobre essa situação. Vamos dar uma olhadinha aqui no senador Marcos Doval. Está aqui no Pleno News. O senador diz que um dia antes, Dino, o Flávio Dino, no caso, foi informado sobre atos. Vamos olhar esse ofício aqui. O senador Marcos Doval do Podemos do Espírito Santo afirmou nesta segunda-feira que o ministro da Justiça, Flávio Dino, teria sido informado sobre os atos que aconteceram em Brasília no último domingo, um dia antes dele efetivamente acontecerem. Segundo o congressista, o ministro também viu a mobilização se iniciar sem tomar qualquer providência. Tem as aspas aqui para a gente dar uma olhadinha nesse trecho que eu estou destacando, post oficial aí do Twitter do Marcos Doval. O ministro da Justiça foi informado dos ataques um dia antes. No momento que iniciou, ele foi até a janela do ministério, olhou e não tomou nenhuma providência. Já comecei a encontrar provas que o presidente Lula também teve conhecimento do que iria acontecer e não fez nada. Coloca a sua opinião aí nos comentários e ele enviou um ofício para juntar essas provas aí também, né, sobre toda essa situação. Deixa nos comentários a sua opinião sobre esta contestação aí do senador Marcos Doval. Já tem provas aí contra o presidente Lula. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.